Daphne, nossa, que surpresa! Ao que devo a honra dessa visita? Você veio pedir emprego de faxineira agora que você foi praticamente chutada pra fora da concorrência pela empresa? Eu já soube que você mandou pegar a minha filha. Eu quero saber onde tá a Bianca agora. Sai daqui, sou louca. Você acha que você pode chegar aqui e falar mais coisas pra me instruir? Até agora foi tudo entre nós duas, Judite, mas não brinca com a minha filha. Anda! Onde tá a Bianca? Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Pode passar, Tia. Espera aí, Judite, você não encosta! Você é quem pegou a Bianca! Solta ela! Toma! Vem para o seu juiz, você tem coragem de dar! Para, senhor! E aí, senhor, para! Que desiste, meu Deus do céu! É que eu tenho medo de você, Daphne! Seu Daphne! Dá álcool! Uma loucura! Onde? Ah! Uma biota! Escapa! Escapa! Mestre comigo, mas não mexe com a minha filha que eu viro um bicho, Judite! Ai! 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 Cuidado! Cuidado! Que moçada! Cuidado! Porra! Cuidado! 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 Para, gente! Que loucura é essa? Ei, ei, ei! Ai, socorro! Parou! Parou, vocês dois! Pelo amor de Deus! Vem que achem com um adulto! Alguma coisa! Sai, Vicente! Desculpa, Garminha! Para! Para, gente! Para! Ai, Edgar! Você vai me dizer onde é que tá a Bianca, Edgar? Eu ainda... Com você! Para, Edgar! Bora! Boa! Judite! Toma! Toma! Toma ela! Sai de cima! Vem cá! Vem cá! Como é que eu vou saber? A filha é sua! Você devia tomar a melhor conta dela! Você também apanhou bastante sua... Se você tocar de novo no juiz, eu vou chamar a polícia! Eu chamo a polícia se a minha filha não aparecer, Edgar! Eu já sei que foi você que subiu do velho de volta em uma cadeia, seu cadalha! Não tem sido alguém parecido com o Edgar! E alguma coisa me diz que a Bianca vai aparecer inteirinha depois da exposição do Dente! Portanto, queridinha, fica calminha, tá? Apesar de que isso é só uma suposição, minha! Eu espero que não seja só uma suposição, mas uma promessa, Judite! Porque se alguma coisa acontecer comigo, Ilha... Eu não sei do que eu sou capaz de fazer com você! Esse é o óculos quebrou!